E aí pessoal, beleza? Pessoal, agora de manhã cedinho, eu vim aqui alimentar minhas codornas e eu tive uma surpresa, pessoal. Aquelas codornas minhas da rifa ali, que vocês sabem que nasceram 3CM3 macho, elas, pessoal, começaram a botar já que tem 3 dias já, pessoal. Eu vim aqui alimentar elas e tinha um ovinho lá dentro. Já que tem 3 dias que elas estão botando. Eu não fiz o vídeo pra vocês porque eu não dei o tempo, só que eu não peguei os ovos. Eu deixei os ovos lá de 3 dias e eu vou estar mostrando pra vocês, beleza? Então eu tô muito feliz aí, agora eu vou poder pegar elas e passar aqui por minhas uma crise, que já era pra mim ter passado, pessoal, faz tempo. Demorou tempo que essas aqui é bocado lá. Olha só as matrizes da gigante. Como vocês sabem lá, as de lá são gigante normal, né? 3FM3 e 3M4, olha aí que lindo. Aí eu vou quer passar nelas por aqui agora. Olha os ovos da gigante aí. Olha o camão dos ovos da escodona, pessoal da gigante. Bem grande mesmo, olha isso aqui lindo, tá vendo? Top demais, olha isso. Filé, tá vendo? Agora eu vou pegar elas, vou quer passar pra cá. Aqui eu assisti, ó, cada jogo aqui também no cantinho. Olha só, aqui é pra envio. Olha aqui, casgura, machura, muito lindo também a escodona. Recheado de ovo aqui, graças a Deus. As branquinhas, as flocos, as marrozinhas, tudo aqui. Mas o foco não é aqui não, pessoal. Vamos lá, vamos lá mostrar pra vocês os ovos. Que as minhas codornas de gancho ali da rifa. Bom, cara, pessoal, eu fiquei muito feliz. Eu vim cá colocar comida pra elas. E tinha, pessoal, 3... Tinha um ovinho só, na verdade. Só que agora é 3 dias. Então tem mais. Olha só elas aí dentro. Olha o que é uma engajestão, tá vendo? Bem bonitinho, vocês podem ver. São tudo codornas de gancho, pessoal. São 3M3 e 3M4. E elas estão aqui 2 de novinha, pessoal. Eu não passei elas pra lá, nem vocês sabem. Eu acabei rolando aí. Já coloquei comida pra elas, água. E olha só, aqui no cantinho, pessoal. Deixa eu pegar pra vocês um foco. Olha no cantinho. Elas blocaram 5 ovos. E olha, pessoal, o ovo delas aumentaram. Porque os 2 dias que eu vim cá, elas blocaram uns ovos pequenininhos assim. Porque é normal, pessoal. Sempre na primeira postura delas, na primeira semana, elas blocam os ovos pequenos. E depois aumentam. Agora, olha o tamanho desse ovo aqui que ela blocar. Olha isso. Até é suja. Olha aqui, pessoal. Olha o tamanho desse aqui. Deixa eu pôr aqui na mesa. Olha só a diferença. Esse aqui já é um ovo grande. Olha aqui. Esse aqui já é um ovo normal delas. Das cordauna de gancho de bloca. Pega a foca aí, Zé. Que doido. E olha os outros ovos pequenininhos, tá vendo? Olha só a diferença. Olha isso. Pessoal, é normal elas bloquem o ovo pequeno assim, na primeira semana. Depois de uma semana, elas já começam a bloquem os ovos grandes. Algumas começam antes, algumas demoram mais. Mas elas vão crescer. Olha isso. Agora, olha a diferença. Esse aqui já é um ovo normal. Aquelas bloquem. Tá vendo o ovo normal? Deixa eu pegar um foco pra vocês. Esse é um ovo normal. Esse squawk aqui é que é um dos ovos mais pequenos. Olha aqui que top, pessoal. Só que eu não falei com vocês. O ruim de criar assim, desse jeito, é porque elas chujem os ovos todos. Os ovos todos chujem aqui. Fezes delas, tá vendo? Aí tem que lavar pra comer. Ou se for pra vender, tem que lavar. Olha isso. Que lindo, que lindo, que lindo. Tá vendo? Olha o tamanho desse aqui, pessoal. Elas bloquem eram grandão aí, olha. Top demais. E olha elas aí, daqui, ó. Só fazer assim. Olha que lindo, pessoal. Que lindo. Como vocês sabem, pessoal, são três fêmeas e três machos. Eu vou ter pegado essas três fêmeas aqui, levando pra lá. E um macho. Talvez eu vou ter pegado outro macho desse aqui, pessoal, e tá crocando com um macho de lá, pra que é genético diferente das minhas raças e dessa raça aqui, beleza? E olha só que top, pessoal. Deixa um pouquinho no chão aqui, que dá pra vocês verem melhor. Porque lá em cima, eu não tava pegando fogo bonitinho. Olha só, aqui é um ovo pequenininho. Tá vendo? Olha, e hoje elas bloquaram dois ovos, pessoal. Porque esses dias, tudo elas bloquaram um só. Na verdade, não. Na verdade, tem dois dias que elas bloquaram dois ovos. Olha o ovo mais pequeno. Quer vendo? O ovo suja tudo, pessoal, quando deixa assim, por isso que não é bom. É daquele jeito, daquele jeito lá que eu criei em gaiolas, os ovos saem tudo limpinhos. Eu nem preciso lavar. E esse aqui que é grandão. Olha o que é a mãe desse aqui, pessoal. Olha isso, grandão. Quer vendo? Olha aqui. Olha a diferença aí, olha. Esse e esse aqui, olha. Bem grandão. Olha. Esse aqui já tá na hora de vender, já tipo assim, é um ovo bem grande. Olha esse daqui que é o mais pequenininho. E ele tem maior que todos, como vocês podem ver. Olha só. Cresceu bastante aí, olha. Olha. E elas já começaram a aumentar a postura aí. A raça é uma caça super boa pra elas. Olha isso. Tá vendo? Mas é assim, pessoal. Vamos rapidinho. Só mostrar pra vocês aí. Elas começaram a botar. Olha como é que elas estão aí, olha. Bonitinho. Top demais. Tá vendo? Bem grandinho. Deixa eu tampar aqui. Vamos aí. Pra gente sair. Deixa eu levar esses ovos pra lá. Aí depois eu vou pegar comer neles, pessoal. Porque ovos assim não é bom enviar como é pequenininho. Vou tá colocando aqui, olha. Aqui. Esses ovos que eu não vou que levar pra venda. Esses aqui eu vou que eu comendo. Os pra vendas são esses ali. Tá vendo? Se vocês querem vendo. E esses aqui que as cordauna estão botando. Olha o tamanho desses ovos, pessoal. Olha isso. Aqui. Olha a diferença. Tá vendo? A diferença aqui pros ovos de cadelas. Olha aí a diferença, pessoal. São bem grandes mesmo, tá vendo? Olha isso. Aqui já vão os ovos grandes. Como vocês podem ver. Mas é isso aí. Se você gostou do vídeo. Já deixa o like lá embaixo. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. A gente gosta aqui, olha. Fala que é a próxima. É nóis. E aí, olha. E aí, olha.